Música Antigamente existia fazendas carvoeiras E hoje está praticamente totalmente reflorestado Vamos entrando lá, o pessoal já está indo, estamos ficando para trás, bora Música E aí, Marta, você está tranquila? Música Quase um rapel Vamos lá, mini rapel? Mini rapel Bora, vou eu agora, hein? Escorregou Aqui tem o capim, como chama o capim? Navalha Capim navalha, que se você tirar ele arrastando, rasga, machuca Então tem que tirar no mesmo sentido assim, ó Tem que ir devagar mesmo, você vai afundar aqui, ó Tem que ir pelo aqui, ele vem por esse lado aqui É Ok, você vai me dar a sua mão direita Vai virar a esquerda aqui em cima, então eu já estou segurando Põe o pé aqui, isso Faz o mesmo caminho aqui, né? Cuidado Espera aí, você vai ter que afundar o pé, se ele molhar não vai passar Vai ter que molhar o pé E aí, primeira aventura? Tem jeito já, tolei o pé na lama ali, já molhei tudo É isso aí É isso aí Já passou? Já passou todo mundo aí? Não Ainda não Ainda não Tem uma galera ainda que tem que vir aqui Aqui, aqui, ó Acho que eu vou lá ajudar, hein? Acho que tem gente precisando de ajuda ali É clima, é clima, é clima É clima, é clima É clima, é clima É clima, é clima Galera, da hora a trilha, hein? Show! Mata fechada. Nove quilômetros. Atravessamos um riozinho já básico, mas por enquanto está tranquilo. O riozão ainda vem. Logo um riozão até o peito. Show! Fica aí, vamos filmando mais. Tchau. 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 é branco? sim parece uma flor né parece que fazia parte da flor né não fui eu que identifiquei não é uma... alguém achou que parecia a parte da flor mas é uma aranha branca em cima de uma flor vermelha a sua máquina é legal? é pra tirar uma coisa com detalhe aqui ó as tuias né, que são as árvores de natal elas proliferam no meio das tuias também e aí 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 tá aí o trejo que tem que atravessar o rio e aí 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 dá pra escutar a cachoeira já galera chegamos na cachoeira da Manakás depois de descer um barranco aqui show de bola nossa primeira parada muito bonita uns 20 minutos aqui e aí e aí e aí e aí parada aqui uns 20 minutos um lanche e aí 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 a quinta parte pra banho a gente pode nadar já vamos dar um tibum já o pessoal ali tá vindo aqui ó água gelada mas tá um dia lindo de sol beleza gelada legal a e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.